Oi gente, eu sou a Jota e você tá aqui hoje no melhor canal de frifas do Brasil, galera E vamos tá falando aqui já de algumas coisinhas aí, pessoal Bora lá? Bora, né? Ok, pessoal, estamos aqui, vocês já estão sabendo, né? Novo diamante no lobby aí, tá chegando, logo mais eu vou explicar pra vocês isso Também temos novas skins e também algumas paradinhas aí pra eu falar pra vocês, tá bom? Fica de olho e vamos nessa, tá bom? Bora Ó, só que antes eu tô no treinamento aqui pra lançar o desafio pra vocês, hein, galera Vou atirar com duas armas diferentes e quem acertar vai ter um ano de sorte aí Pra você aproveitar a sua sorte, tá? Tem que aproveitar a sorte, né? Então, vamos lá pro desafio, galera Vamos lá, hein? Primeiro tiro, galera, vamos nessa, ó Rapaz, qual será que era a arma, hein? Agora vamos pro segundo Não sei, será que alguém vai acertar? Vamos ver, né, galera? Agora já estamos de volta aqui no frifas E vamos pra primeira coisa que eu quero falar Que é diamantes no lobby Eu sei que vocês querem saber muito disso, galera É isso mesmo, quando atualizar o Free Fire pra nova versão OB27, galera Vamos ter aí uma nova árvore pra pegar diamantes no lobby Isso mesmo Então, quando a gente estiver jogando, vamos poder aproveitar e coletar algumas recompensas no lobby, tá, galera? Essa aqui é a paradinha Esse é o item que a gente vai colocar lá no lobby do Frifas Se chama Taça Mundial de 2021, galera Sim, o próximo tema da atualização vai ser o Mundial do Free Fire, galera Então aproveitem bastante, porque isso aqui vai ser a paradinha que vai nos ajudar bastante aí A ter a sorte de ganhar 100 diamantes, galera E vamos lá aproveitar e comentar agora uma coisa bem legal Eu tenho a sorte grande, porque quem entrar na próxima atualização vai ganhar isso aí E vamos, ó, tomara que você tenha sorte pra ganhar os 100 diamantes, hein, galera Óbvio que eu não vou deixar de falar também que é uma das grandes coisas que a gente quer que chegue na próxima atualização É o cubo mágico de graça, galera Sim, eu quero muito que isso aqui chegue pra gente Vai ser legal demais se essa parada estiver aqui no jogo, né, galera Pra gente de graça, né, pessoal Talvez na final do Mundial ou alguma coisa desse tipo aí Seria incrível, né, pessoal É bem importante também falar que o servidor avançado acabou, hoje, inclusive E a atualização deve chegar na semana que vem lá pelo dia 14 ou 15, mais ou menos, tá? Ficar esperando bastante então por isso aí, beleza, pessoal? Muito bom a gente falar também que essa aqui é uma nova skin que tá chegando ao Free Fire Galera, chamada Onda do Verão Um agradecimento aí especial pro pessoal do Free Fire Club Que tá postando essa notícia lá no site deles Quer conferir tudo melhor? Vai lá no site dos caras e assiste lá, tá bom? Acompanha lá Beleza? Essa skin é uma skin masculina Com esse pacote aqui todo inteiro E que conta junto também de uma incrívelzíssima bandana, galera Primeiro pacote eu acho que tem uma bandana já incluída, né, pessoal? Olha que top Bem legal mesmo, né? E vamos nessa Vou mostrar agora quais foram as armas que eu utilizei, galera Pra fazer o desafio Comenta também aí se você acertou Não se esquece do like no vídeo Também pra ajudar a gente a bater a nossa meta de 500 likes e 500 comentários Vamos lá então A primeira arma, galera, foi nada mais nada menos que uma Thompson E a segunda uma MP5X, galera Foi exatamente isso aí, pessoal Será que alguém conseguiu acertar aí? Comente aí embaixo, pessoal E por final Quero falar pra vocês uma última coisa Galera, fiquem de olho aí no canal aqui Pra não perder as novidades, tá? Fiquem de olho que também teremos novos eventos chegando nos próximos dias Vamos torcer bastante pra que a galera traga só coisa boa, né, galera? Vai que seja top as novidades dos próximos dias Então, por favor, fica de olho aqui no canal e não perde nada, beleza? 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 Amém